O nosso lar merece uma chance Se nos unirmos, podemos consertar Nossa família tentou seguir adiante E cada um com sua estrela a brilhar Mas talvez precisem ver Que a vida já mudou É hora de entender Que são bem mais que os dons Tive tanto medo de soltar Que eu me agarrei na rigidez Milagres vão além Um canto que se tem Milagre até vocês Não os dons, vocês Milagre até vocês Só vocês, só vocês E que tal falar um pouco do Bruno? Bruno Bom, o que vou dizer sobre o Bruno? Ok, lá vai! Eu me estraguei seu casamento Me desculpe o sofrimento Não era o horóscopo? Eu só li seu pensamento Não se esqueça, por favor, do valor desse amor Se chover, caruar, se nevar, chuviscar É amor! Eu vou com ela onde for Eu tenho tanta coisa pra me desculpar Ei! O que importa é você voltar Mas não tente fugir Mas o seu lugar é aqui Se existe um caminho, a gente vai achar Meu ouvido sempre disse que ele estava lá Escutou A vila toda já chegou É só pedir É só pedir Uma venha estar Uma venha estar aqui Não temos dons Mas somos muitos Faremos por vocês De uma vez com o escorso das cenas que poder Mas eu choro também Ainda bem Eu posso estar mais fraca, mas tô confiante Tem que ter luz e fertilizante Que tal plantar, regar e ver brotar Até me estourar em luz? Talvez precisem ver A vida em outro tom Há tanto pra crescer Nossa filha é tudo de bom Puxou a você Ei, Mariano, o que foi? Eu tenho tanto amor pra dar Alguém aqui quer te dar um oi Minha prima Dolores Tá bom a sua onda que seja Cê fala bem E cuida da família e da mãe também Escreve até bem de mais poesias originais Eu estava sua, espera ali Que dupla que a gente faz? Dolores, eu te vejo E eu te escuto Isso! Só vocês, só vocês Essa é minha noite Calma aí! São vocês, só vocês Nosso lar ficou surpreendente Não é perfeito Nem a gente Eu sei Antes de entrar Eu tenho um presente O quê? A maçaneta Foi feita pra você É bom te ver brilhar E achar o seu lugar Você tem que enxergar Você é o nosso dom Pode entrar Procure ver Abre os olhos O que você vê? Vejo a... Mim Tudo em mim É